A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial Oferecimento MV Contabilidade Há mais de 30 anos contabilizando o sucesso da sua empresa Gente, a Arte de Fazer Amigos esta semana inicia trazendo um assunto muito importante Nós estamos aqui na MV Assessoria Contábil porque a MV andou recebendo alguns e-mails onde alguns empresários, algumas pessoas se encontram numa situação meio desesperadora, vamos dizer assim, né Dirceu? Porque a Receita Estadual andou mandando notificações Dirceu, explica pra nós o que pode estar acontecendo com essas pessoas Tudo bem com você? Tudo bom Dirceu? Tudo bem Então, o que ocorre é assim Muita gente tem orientado os empresários que eles tem que tomar cuidado em hora de montar a declaração do Imposto de Renda e naquelas transferências de valores entre os familiares Quando você tem um filho e você faz uma transferência ou uma doação ele deve recolher 4% para o Estado A doação perante a Receita Federal ela não é tributável A Receita Federal não tributa Porém, o Estado do Paraná cobra 4% Muitos empresários, muitos contribuintes não fizeram esse recolhimento e estão sendo notificados pelo Estado agora O Estado está dando um prazo até o final de novembro agora termina agora dia 30 de novembro para que? Ou você paga ou você parcela As notificações que alguns empresários alguns contribuintes têm recebido são referentes ao período de 2010 Nossa, em 2010, agora? São cinco anos que o Estado tem para receber Então, possivelmente, se as pessoas que fizeram doações declararam essas doações nas suas declarações de Imposto de Renda ela deve já trabalhar imediatamente e já fazer o recolhimento antes que venha com os acréscimos legais Dirceu, vamos supor se eu fizer uma doação para a minha filha existe teto para que seja taxado? Qualquer que seja o valor Vamos imaginar que você vai doar para a sua filha 10 mil reais para ajudar ela a comprar um carro Então, quando você faz essa doação você retira o dinheiro da sua conta faz um doc, faz um depósito na conta dela com os 10 mil reais você tem que recolher os 4% Esse recolhimento é dentro do mês ou no mês posterior à doação? É o mês posterior à doação ou seja, até o final do mês do último dia, do mês subsequente à doação Então, as pessoas que acham que dá para fazer o pagamento só no Imposto de Renda Não Vai pagar com juros de coração? Vai pagar com juros de coração Todos os nossos clientes toda vez que vem procura a gente sempre alerta olha, o senhor está fazendo uma doação o senhor vai receber esse dinheiro de volta? Não, eu estou dando para o meu filho Então, se o senhor está dando para o seu filho o senhor tem que recolher os 4% Ah, não, eu vou emprestar Então, você vai emprestar daí a regra é diferente Você faz um contrato de empréstimo que você fez aquele empréstimo que você... as condições que vai ser pago se você vai acrescer um juro vai receber aquele juro daí tem um Imposto sobre o Rendimento mas isso é uma história já diferente Agora, normalmente e é muito comum por exemplo, uma doação uma herança você doa um imóvel para o seu filho doa o imóvel o imóvel é 100 mil reais tem que pagar 4% para o Estado hoje, essa informação está chegando com os questionamentos que eles têm feito como que o Estado venha a saber isso? hoje é uma integração Receita Federal com Receita Estadual Então, a Receita Estadual tem conhecimento, sim do que a decada declaração que os contribuintes entregam Então, é o cruzamento das informações Exatamente Dirceu, me diga uma coisa você acabou de falar que se eu quiser doar um imóvel para o meu filho eu posso doar como é que fica eu pago os 4% do valor que saiu na doação tem que ter um documento de venda para o filho de doação doação saiu esse documento que eu entreguei para ele eu coloquei 400 mil reais que é a avaliação do imóvel quando eu comprei eu paguei 150 esses 250 eu vou ter que pagar a diferença? Ganha dele Mesmo sendo eu não ganhei? eu doei? Não, não mas na verdade toda vez que você fizer essa transferência por um valor diferente do que você tinha na tua declaração é considerado o cálculo de venda de capital então tem imposto de renda sim senão daí todo mundo faria uma doação para o filho e daí por um valor maior ele fazia o filho vender e receberia o dinheiro entendeu? Então para deixar bem claro para vocês que a coisa não é tão simples assim as notificações que estão chegando é de 2010 e daqui para frente de 2010 para cá está pior ainda a situação o que está surpreendendo é que as pessoas o Estado não estava fazendo não vinha fazendo essa cobrança mas passou agora a fazer por ter mais ferramentas e ter mais acesso e a semana que vem nós vamos falar sobre cartões de crédito porque também tem muita gente cometendo erros que vão vir daqui um ou dois anos se não vier mais rápido porque agora a receita está cruzando tudo né Dirceu? Exatamente Então olha só fica aí um abraço para você não saia daí que o programa está maravilhoso e semana que vem tem mais MV na voz de Dirceu Vaz um abraço obrigado Dirceu Nada A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues Mande e-mails para produção arroba artedefazeramigos.com.br A Arte de Fazer Amigos A Arte de Fazer Amigos A Arte de Fazer Amigos A Arte de Fazer Amigos